Fala aí, povo bonita! Aqui é a Mala 0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagir na coisas aqui. E dessa vez, estamos aqui para rir da desgraça alheia, senhores. Se tem uma coisa que vocês sabem que eu gosto de fazer aqui nesse canal, é rir da cara dos outros. Por quê? Porque é muito bom, senhores. E dessa vez a gente vai descobrir com todo o tom de brincadeira possível o porquê mulheres vivem mais que os homens, gente. Porque a gente sabe que de vez em quando tem uma galera que é meio devagar, né? E a maioria dessas são homens, senhores. E a gente vai entender o porquê disso. Então é o seguinte, se você curte esse tipo de vídeo de reagir na coisa, não esquece de deixar que eu gostei que é muito importante. E sem mais delongas, bora rir da cara da galera. Quero deixar os créditos aqui pra esse vídeo do Twitter incrível, Porquê Homens Morrem. Eles juntaram um monte de vídeo de gente fazendo cagada, que é sensacional. E dessa vez a produção separou pra gente aqui pra estar rindo da cara dessa galera, senhores. Então sem mais delongas, bora lá. Meu pai amado, meu pai amado. Ah não, ah não, ah não. Eu quero fazer isso. Vamos mudar aí por que as pessoas morrem mesmo, porque eu já tô vendo que eu vou querer fazer tudo que esse cara faz. Eu quero muito fazer isso, velho. Eu quero muito fazer isso. Olha que rolê incrível. Mano, na moral, na moral. Na moral, como é que brinca disso? Onde é que eu arrumo uma escavadeira? Onde é que eu arrumo uma escavadeira? Eu não estou rindo, não estou rindo. Eu estou, no caso, aqui, invejando esse molequinho. Porque eu quero muito brincar disso, gente. E olha o outro. Tá fazendo o que, meu querido? O que você tá fazendo? Ok, dois caras... O cara tá de muleta? Peraí, vamos analisar aqui. Isso é uma muleta. O cara que tá dirigindo essa moto tá levando muletas. Ele está brisando as muletas? Ele usa as muletas fora da moto? Não sabemos. E ele tá o que? Filmando em cima da moto. Qual a merda que isso... Eita! A gravidade, ela não perdoa, meu amigo. É assim, com todo respeito, porque eu também sou gordinha. Já fui muito mais gordinha. Mas, amigo, tu vacilou. Se achou que a gravidade não fosse te ajudar. Vale a gordinha, vale a gordinha. Ele caiu de lado. Mano, meu Deus do céu. Nossa, doeu, hein? Uh, doeu, hein? Hum, essa eu senti em mim. Olha o outro querendo... Se tem alguma coisa melhor do que gente fazendo merda, é gente querendo pagar de gostosa fazendo merda, senhores. Esse aqui tá o quê? Tá querendo... Nossa, esse elástico vai voltar nele. Vai vir no pescoço. Vai vir no pescoço. Ele tá querendo malhar. Ai, vai vir no pescoço. Ai, eu, pera aí. Eu pausei que eu tô tensa. Eu pausei porque eu estou tensa aqui, porque esse elástico vai voltar no pescoço deste homem. E eu já tô vendo... Nossa! Ai, ai, ai. Esse eu senti. Brother, esse eu senti. Meu amigo, esse eu senti muito. E eu sinto muito por você, porque deve ter doído pra caramba. Quebrou a espinha dele. Mano, mas ele tá querendo fazer o exercício aí com o negócio preso na porta, amigo. Preso na porta. O elástico arrebentou ou a porta soltou? Ai. O melhor é a namorada rindo, claramente eu. Mano, se tem alguém na minha frente fazendo isso e eu namoro a pessoa e a pessoa faz uma merda, eu rio primeiro. Senhores, meu último namoro, eu fiz muito isso. Nossa, toda vez machucava. Eu só ria primeiro, depois eu ajudava. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou a pessoa. Que ri, entendeu? Eu sou, senhores. Pai amado. Olha lá. Olha lá. Eu quero ver de novo. Nossa, voltou. Não. Não arrebentou. A porta soltou. Pai amado. Pai amado. Segura o homem, galera. Galera, galera. Segura o homem. Olha. Pera aí. Primeiro, ele tava indo lá fazer alguma coisa na antena. Tá certo. Tem que ter TV pra galera. Até aí a gente não julga. Aí o... Ele caiu. Mano, quebrou alguma coisa. Aí os outros vão segurar ele. Em vez de virar o homem e mirar na piscina, sei lá, ou empurrar de volta... Eu não sei o que esses caras de baixo tentaram fazer. Olha o outro segurando. Pera. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Mas eu acho que vai dar merda o seguinte. O cara vai tentar pular na piscina e vai escorregar. Eu acho que ele vai tentar pular na piscina e ele vai escorregar. O que esse homem vai fazer? O aparelho... O aparelho... Ah, não. Não aconteceu nada? Ah, não. Aqui, então... Aqui, então, deu tudo certo. Pai amado. Pai amado. Babuínos, babocas, babu se animando. Babuínos, babocas, babu se animando. Babuínos, babocas, babu se animando. Claramente isso, gente. Quando junta pessoas que gostam de futebol juntas... Dá merda. Dá merda. Gente. Gente. Ele deu uma cabalhota. Ele saiu rolando. Ele saiu rolando muito. Também. Olha aqui, ó. Babuíno, baboca, babu se animando. Nossa. O pior é que ele pisou. Não é que o bagulho quebrou. Não é tipo assim... Nossa, o bagulho quebrou, né? Não. Ele pisou em falso. Foi burro. Foi burro, gente. Pisou em falso. Foi burro. Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Rolou um negócio. Aí vai o resto ajudar. Ele tá o quê? Tá mal. Machucou. E continua comemorando o gol. O importante é não parar de comemorar o gol, galera. Mano do céu. Ele cai e continua comemorando. É isso aí. Foco na missão. Ai. Coisa de trânsito. Coisa de... Ok. Passou. Passou. Eu claramente também ia passar reto ali. Igual tá a estúdia aqui. Qualquer pessoa racional correndo passaria por ali pulando. Concordo. Concordo muito. Eu faria isso. Agora, o cara faz essa. Torou uma caralhada de vidro na cara dele. Ele levanta e continua correndo como se nada tivesse acontecido. Meu senhor. Ou ele roubou alguma coisa e tava fugindo. Ou a crush dele tava sozinha em casa. Pai amado. Ó o outro. Ó o outro. De novo. Homem que... Uh. Bateu o cox. Uh. Eu não sei se eu tô com mais dó do fiofó do moço. Que ele bateu o cox. Ou se eu tô com mais dó da moto que foi embora quicando também. Por que homem de moto é um bicho que se machuca? A galera que gosta de viver o perigo. Olha. 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 Pé. Uh. A moto saiu quicando toda. Desalinhou. Caralho, Joe. Olha o cox. Olha o cox. Olha a batida de cox. Ó o cox rachando. Nossa senhora. Doeu em mim. Pai amado. O carro tá caindo na ladeira. Pai amado. O carro vai ca... Gente, segura. Não vai... O melhor é o cara filmando. Não vai dar bom isso aí não. Escuta, escuta. A voz da sabedoria. Ela vem. Não vai dar bom isso aí não. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado. O carro vai embora. Me bate. Tinha alguém dentro do carro? Não, não tinha não. Não tinha não. Esse homem aqui que tava segurando o volante. Não tinha ninguém dentro do carro. Amém. Não tinha ninguém dentro do carro. Mano, mas o carro... Mano. 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 Tadinha da árvore. Mano, perdeu o carro. Já é? É óbvio que já era. Não ia dar bom, parça. Parça? Falei que não ia dar bom. Aí o outro só mandou um parça. Jogo de futebol de novo. Jogo... Que isso? Que ciúme que eu vou ter tudo fazer. Que que é isso? Olha lá, ó. É burro, hein? Pai amado. Pai amado. O outro bocão. Ou o God mesmo. Ou o God. Amigo, ele tá sentado em cima de alguma coisa que vai explodir. Vai explodir. Esse homem morreu. Senhores do céu. Porque assim, dá uma estouradinha. Ok. Ó, o cara felizão. O cara tá achando que é o Jackass, né? Estourou uma vez. Aí ele fala, cadê o resto? E o bagulho explode. Morreu. Morreu. Não tem outra alternativa. O vídeo corta no momento perfeito. Este homem faleceu. Falando... Pai amado. Galera. Galera. Três pessoas numa moto. Por que que esse moto não tá com as pernas dentro? Vale. Cadê o resto do povo? O melhor é nos comentários. Árvore carnívora. O cara de boda no rolê com os amigos. Aí do nada. Do nada. Atenção. Cadê os amigos? Quando ele viu que ele tá sozinho, ele percebeu que ele ia morrer. Os caras jogaram álcool no batuque e botaram fogo. Amigo! 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 Pesado. Agora aqui, ó. Homem adolescente. Homem adolescente. Ele vai dar o 360. Ele vai dar o 360. Top! Top! Muito top! Quero fazer isso! Quero fazer isso comigo. E agora? Pode desacelerar. Peraí. Primeiro, esse aqui foi top. Esse maluco aqui mandou muito. Agora eu acho que a merda vai dar nesses dois aqui. Um vai cair de cabeça no chão. Um vai cair mesmo de cabeça. Segura, segura, na mão de Deus. Segura, galera. Pai amado. Será que alguém vai cair? Acho que não. Acho que não. Mas achei top. Mas tem que aplaudir esses artistas do Circo de Soleil, gente. É assim que começa. Fazendo os rolês desse, quando você vê se tem Las Vegas no Circo de Soleil. É tipo isso. Agora esse aqui tá pedindo. Esse aqui tá achando que tá surfando água, né? Mano, não vou nem botar pra ver de novo que isso aqui foi pesado. Pesado. Eita, temos uma treta. Temos uma treta aqui. Meu pai amado, os homens correndo. Ai, meu Deus. Os homens se batendo. Ai, o homem pegou. Tá. Ai, vem a vovó jogando pedra. A vovó foi jogando. Ai, vovó, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu pai amado, a treta generalizada. Pegaram um pau. Agora tem um cachorro meu. Cuidado com o dog. Cuidado com o dog. Olha os homens aqui se abraçando, gente. Meu pai amado. Eu só queria entender. Por que que tá tocando uma música de Natal? É a ceia de alguém depois das eleições? O que que tá acontecendo? Ah, um moço alimentando o doguinho. Esse moço não pode acontecer nada de ruim com ele. Ele tem doguinhos. Se acontecer alguma coisa... O que que ele tá fazendo? Ai, eu acho que ele tá tentando botar alguma coisa no formigueiro. Se ele virar de um formigueiro, parece. Tá tentando botar fogo no formigueiro. Moço, você tira os teus dogs daí. Por que se der merda com os seus dogs, eu vou atrás de você? O que que aconteceu pro quintal do cara explodir assim? O que tinha ali embaixo? Os dogs estão bem. Era só isso que eu queria saber. Mas o que que é que tinha ali embaixo? Eu estou em choque. Meu pai amado. Mas, senhores, é o seguinte. Se você curtiu o vídeo, se você achou engraçado, se você quer uma parte 2 desse vídeo, não esquece de deixar aquele gostei, que é muito, mas muito importante. E também se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, fechou? Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, aloeira. E eu fui! Tchau, tchau.